Para sempre irei cantar Tu és Senhor, o meu pasto Por isso nada em minha vida tocará Tu és Senhor, o meu pasto Por isso nada em minha vida tocará Oremos, coração vivo Obrigado a Deus, nosso Pai Que nos fortaleceis pelo vosso sacramento Concedemos vencer as tentações do inimigo Infernal, visível ou invisível Como destes a Santo Antão Extende das vitórias Outras forças do mal Por Cristo nosso Senhor Amém Vou te sentar com um instante Quem está feliz, levante a mão Valeu, valeu! Amém 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 possível, este dia de hoje, doar de forma incansável, hoje pela manhã, vamos visitar o hospital Trauminha com a Cabeira, passamos o risco, passou a manhã, visitamos os doentes, abençoando e rezando com os doentes pela manhã, tivemos um encontro com os padres, agora temos também um encontro com o Pezinho, bem menino, e aqui estamos hoje, concluindo esse dia, concluindo, esse dia de visita pastoral, com o nosso bispo, a comunidade, a barbara que a gente tem que ir com a Cabeira, participa com a alegria do Centenário da Cabeira, vamos todos nós, então, esse dia de alegria, esse dia de encontro da região pastoral nos conjuntos, é a Igreja da Paraíba, que celebra seus 100 anos de missão e de evangelização, e como diz Dom Alvo, nós temos um longo caminho a percorrer, vamos dizer, nós temos um longo caminho a percorrer, e Nossa Senhora vai conosco, a palavra que a Nossa Senhora não vai fomentando, a palavra que a Nossa Senhora, a Nossa Senhora, a nossa Senhora é um grande trabalho, a palavra que a Nossa Senhora está até a início. A palavra é a Nossa Senhora da Conceição e o Sr. Francisco de Águia Fria, obrigado um novo planilário, que beleza tenho tido, então muito obrigado a todos Mariana e o nosso irmão, que beleza obrigado a comunicar do Senhor em Deus, Elson Júlio obrigado Elson Júlio pela presença aos jornalistas, aos que goleados o Senhor, o final falou que Nossa Senhora é tudo para nós, então é claro que realmente é, e vamos nos consagrar a ela de uma forma bem bonita, estendendo a nossa mão para o Senhor vamos cantar Oh, minha senhora a vida também a vida mais e 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 a vida mais Todo o que sou, é mesmo que a voz quer pensar, e com a alemã, a tarde defendente, como o filho da minha vida, o santo amém. E com a alemã, a tarde defendente, como o filho da minha vida, o santo amém. Viva a nossa senhora, e com a alemã, e com a alemã, e com a alemã. E esteja conosco. E esteja na frente de nós. Nós temos esta lindíssima bênção do tempo como o Senhor. A paz de Deus, que supera todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes, do conhecimento e do amor de Deus, nosso Pai, e de Seu Filho, nosso Simbolo Jesus Cristo. Agradecendo a presença de todos pela intercessão da Virgem Maria Clara, doce Mãe de Deus em nosso Pai. Não seja para estender a Sua proteção natural, a saúde ideal e o corpo de que tanto nós estamos precisando para trabalhar melhor para o Seu Rei. Ela nos afasta de todos os perigos e maltares. Ela nos mande os anjos guardeiros, para nos guardar em sãos e salvos todos os dias deste ano e de nossa vida. Ela nos dê também paz com as pessoas de boa vontade. Ela visite as pessoas adentradas e mais precisadas. E, enfim, que ela venha a ser de nós as melhores bênçãos de Deus, que é o nosso Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! A alegria do Senhor seja nossa força e nem paz ao Senhor nos abençoe. Graças a Deus! Nós queremos pedir paciência na saída. A ação não é meu O peito que eu venho te dar Eis o que eu ponho no altar Como a senhora que é teu Meu coração não é teu